Deus seja sempre louvado Na doutrina santa dos céus Ensinou Jesus salvador Eis que pelos campos lançou A semente e o semeador Parte da semente lançada Consumiram as aves do céu Junto do caminho caiu E fruto, portanto, não deu Outra parte logo cresceu Mais raiz em si não formou Entre pedregais foi cair Veio o sol e logo buxou Outra que caiu entre espinhos Sufocada não pôde crescer Muito tempo não resistiu E veio, portanto, a morrer Mas em boa terra caiu Outra parte frutificou Os seus frutos Deus sem por um Para aquele que cedeu A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a lavoura de Deus Que quer os seus frutos colher Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para a honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Ouvi, Cristo Ouvi, Cristo A palavra de Deus Esplandece E alegra-te de coração Espalhando a semente celeste Anunciando a veraz salvação Tu és a igreja A igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas És a igreja de Deus És a igreja formosa e amada Por Cristo, o seu Salvador Que te quer sempre mais adornada De justiça e sublime amor Tu és a igreja de Jesus Cristo Cordeiro Cordeiro Que tem o seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus A gloriosa celeste cidade Que tem o seu trono nos céus Que tem o seu trono nos céus Que tem o seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus Oh igreja de Deus Esperança e fé sustentem Nossa vida no Senhor Da firmeza e santidade Esses dons que vêm dos céus Levarão ao Criador Busque andarem na divina caridade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente O fiel a Deus Que ensina, possui, receberá Calardão excelente Se falarmos só irmãos A linguagem celestial E a dos homens em verdade Isso não nos levará A cidade eternamente A cidade eternamente Se em nós não estiver A caridade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente O fiel a Deus O fiel a Deus Que ensina, possui, receberá Galardão excelente Galardão excelente Para os santos do Senhor É virtude sem igual A excelente caridade A caridade Revestidos desse bem Venceremos todo o mal E veremos Deus O Pai da eternidade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente Que permanece eternamente O fiel a Deus Que ensina, possui, receberá Galardão excelente Ou presente Ou estarmos lá Vem 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 É estarmos nós aqui Na presença de Deus Recebendo conselhos Que vêm lá dos céus Meditando no Senhor Que nos quer para si Todos juntos cantemos Bom estamos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom estamos nós aqui Bom estamos nós aqui Entoando louvor Desfrutando por graça As bênçãos de amor Cada um de nós dirá Do Senhor Jesus cantemos A oração com fervor Quem nos quer para si Quem nos quer para si Sinto a voz Sinto a voz tão meiga De Cristo De Cristo Redentor Que sempre me consola Com seu sublime amor A pastos verdejantes Sempre me guiará Com seu cajado santo Me apacentará Me apacentará Amigo seu me chama Amar Meu salvador Meu salvador Jesus O seu falar sublime Da compreensão Da compreensão e luz Quero aos pés do Mestre Quero aos pés do Mestre Continuamente estar Quero aos pés do Mestre Sempre me deleitar Sempre me deleitar O meu divino Mestre O meu divino Mestre Fala com mansidão E traz-se a minha alma Grande consolação Em todas as angústias Na prova ou na dor Dentro de mim eu sinto A voz do meu Senhor Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua face um dia Na glória Na glória eu verei Na bem-aventurança Regocijar-me-ei Em todas as angústias Em todas as angústias Em todas as angústias Em todas as angústias